Abre o olho, vai! Abre o olho! Abre o olho! Abre o olho! Abre o olho! Vai, Zona Bé! Abre o olho, Zona Bé! Abre o olho, Zona Bé! Abre o olho! Abre o olho, Zona Bé! Abre o olho, Zona Bé! Passarinho, eu te odeio! Vou te matar, passarinho! A cara tá em força aí, cabeça de barulho! Um, dois, três, quatro! Olha pra baixo! Vai, porra! Yasmin! 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 Que legal! É mó de boa! É mó de boa! Nossa! Só isso! Ah, achei que fosse muito legal! Acabou! Acabou! Meu tênis voou! Meu tênis! Meu Deus! Meu tênis voou! Meu tênis! Meu tênis voou! Meu tênis voou! Meu tênis voou! Já veio, já! Acabou, já era! Não, é mó de boa, cara! É mó de boa! É mó de boa! Mentira, ele não achou de boa! Ele ficou me gritando assim... Yasmin! Yasmin! Naná, que chegou lá no alto! Ai, pô! Naná! Nós são muito bravos, né? É mó de boa!